Muita gente do mercado financeiro e da mídia, da grande mídia, tem protestado e reclamado contra as declarações de Lula, onde ele critica o Banco Central, em especial o seu presidente Roberto Campos Neto. Neto daquele antigo Roberto Campos, conhecido também como Bob Field, aquele que era agente dos americanos na época da ditadura militar, lá pelos idos dos anos 64, 65, 66. O Lula tem feito essa crítica por uma razão muito clara. Não existe motivo para os juros no Brasil estarem no nível em que estão, porque o Banco Central controla a taxa de juros, a taxa de juros da chamada Selic, para exatamente dimensionar e impedir que haja um aumento de demanda que cause inflação. O que ocorre? Não está havendo aumento de demanda no Brasil. Muito pelo contrário, a demanda está baixa, as pessoas estão comprando pouco. E a inflação que a gente tem, ela é muito mais devida a fatores externos do que a fatores internos no Brasil. Existem problemas com a guerra na Ucrânia, a alta do preço de combustíveis, etc. Então é isso que gera essa inflação. O Roberto Campos Neto já está lá há dois anos e vai ficar mais dois anos no Banco Central. Esses dois anos que ele ficou, ele deixou a inflação ultrapassar a meta duas vezes. Isso já é um motivo de crítica muito grande. Aí, no final do ano passado, ele joga os juros lá para cima, 13,75%. Esses juros que o Lula, com razão, tem criticado. Aí eles vêm e falam, não, mas o Lula tem que controlar os gastos. Ora, não existe necessidade de controle de gastos, até porque o orçamento, ele é muito estreito. O governo não está gastando um absurdo. O governo tem o dinheiro para pagar o Bolsa Família, tem o dinheiro para pagar a manutenção dos programas de saúde, dos programas de educação e de assistência social. E praticamente não sobra nada para investimentos estratégicos do país. O Lula vai recomeçar o Minha Casa Minha Vida, mas vai recomeçar simplesmente fazendo andar aquelas obras que estão paradas. Então, não existe onde cortar no governo. É um absurdo exigir que o governo faça cortes. Nós precisamos, sim, é reorganizar o governo, reorganizar o orçamento e fazer o Brasil crescer. E nesse ponto, a taxa de juros atrapalha e atrapalha muito. Tem certos comentaristas políticos que vêm dizer que o Lula quer derrubar o presidente do Banco Central. Ora, isso não é possível. A lei aprovada no governo Bolsonaro deu independência ao Banco Central. E nós não vamos querer mudar essa lei nesse momento. Agora, daqui a pouco, o Lula vai indicar dois novos diretores do Banco Central. E é isso que essa mídia e o chamado mercado financeiro estão preocupados. Porque o Lula vai poder, pela regra que foi aprovada, substituir dois diretores. E o correto é ele colocar dois diretores que discutam e que questionem essa política neoliberal de aumento do juros sem necessidade. Hoje mesmo, no jornal Valor Econômico, André Lara Rezende, um dos pais do Plano Real, critica o aumento de juros sem necessidade, demonstrando claramente que não existe inflação de demanda. A inflação não é por conta do aumento do consumo e não haver correspondente oferta de produtos. A inflação se dá, como ele fala, por fatores externos. Aliás, até mesmo esses fatores externos, eles estão sendo reduzidos. Vejam só vocês, o preço de paridade internacional do petróleo caiu. E a Petrobras, já sob direção do Jean Paul, que foi indicado pelo presidente Lula, baixou em 9% o preço de óleo diesel. E isso, evidentemente, vai levar a uma queda de preços nos produtos, cuja maioria são transportados através de caminhões movidos por óleo diesel. Então, olha só, é quase 10% de redução no preço do óleo diesel. E nós vamos ter muito mais coisas por aí que vão fazer com que os preços comecem a diminuir. Outra coisa importante que a gente quer dizer a vocês. O governo, através do ministro Fernando Haddad, tem todo um programa de recuperação de receitas. Receitas que foram perdidas. Por exemplo, o Haddad mandou uma medida provisória para que o CARF, que é um órgão da Receita Federal que julga recursos administrativos das empresas, volte a ter o voto de desempate quando houver empate lá no Conselho. Bom, esse voto de desempate é muito importante porque ele garante que o governo, em certas questões, em grandes dívidas dos empresários, possa ter a recuperação dessa receita. São bilhões de reais. E com o voto, sem o voto, aliás, sem o voto de qualidade, o voto de desempate, o governo perdeu quase 30 bilhões de reais no ano passado. E não é o dinheiro do pequeno contribuinte, não é o dinheiro da pequena empresa, não é o dinheiro daquele que está devendo um pouquinho para a receita. Não, são recursos bilionários das grandes empresas. São elas que têm advogados, que vão ao CARF e que tentam, de todas as formas, evitar o pagamento daquilo que elas devem. Pois bem, nós vamos votar essa medida provisória. Caso ela seja aprovada, nós vamos ter uma recuperação de receita. O governo vai caminhar para o equilíbrio entre receita e despesa. E o presidente do Banco Central sabe muito bem disso. Sabe que o governo está fazendo esse esforço para adequar a receita e a despesa. Agora, ele atuou de forma, realmente, para prejudicar o governo, para fazer com que a economia não possa crescer. Nós vamos lutar para que o Banco Central mude essa postura. E a indicação dos dois novos diretores que está prevista na lei vai acontecer. E o Lula vai indicar dois diretores que têm um ponto de vista diferente do ponto de vista do bolsonarista Roberto Campos Neto, que é quem hoje preside o Banco Central. Nós vamos lutar, vamos continuar lutando para o Brasil retomar o crescimento econômico, o desenvolvimento e a geração de empregos, que é isso que o povo brasileiro precisa. Vamos à luta, pessoal!